Meu nome é Gil Van Delft, sou presidente do Page Group no Brasil, e também triatleta e maratonista. O que eu busco sempre é tirar o máximo da vida, e para isso você tem que ter uma vida muito saudável e muito equilibrado. Então, junto com o esporte e uma carreira como executivo, vem o equilíbrio da sua vida. Page Group é uma multinacional inglesa, é um dos líderes mundiais em desenvolvimento de seleção. Temos mais de 250 funcionários no Brasil, e partindo do Brasil, a gente cresceu na América Latina também, para hoje uma equipe de mais de 600 pessoas. Eu comecei a fazer esporte muito jovem, como todo menino. Eu acho que comecei com futebol, e com 18 anos eu estava na equipe de base da PSV na Holanda. E aos poucos meus pais começaram a incentivar também ciclismo, corrida e natação. E quando eu cheguei no Brasil, alguns amigos meus fizeram a introdução ao Trialum. Aí eu caí no Trialum, Ironman, etc. Fiz três Ironmans aqui no Brasil, em Florianópolis. A prova é muito emocional, alargada às sete da manhã na praia. Fica escuro, o som nascendo. Você tem uma equipe de mais ou menos uns 40, 50 profissionais. Mas o resto, ele faz por diversão, alcançar alguma meta, e para tentar superar as suas expectativas mesmo. O que eu aprendi muito nos últimos 15 anos é como compartilhar e como juntar todas as atividades nos mesmos 24 horas por dia que todo mundo tem. São treinos muito intensos, né? Você tem vários tipos de treinos. Você tem os treinos mais longos no final de semana e os treinos mais curtos, mais intensos durante a semana, das três modalidades. mais alguns treinos de musculação para você evitar qualquer machucado que você pode ter durante os treinos longos, né? Quando você tá fazendo Ironman, você passa por momentos na bicicleta, na corrida ou na natação mesmo, com muita dúvida na cabeça se você vai terminar, se tá doendo seu corpo, se tá com fome, tá com frio, tá com calor. E às vezes seu corpo, ele fala muito alto, ele fala para você parar. Agora, a sua cabeça sabe muito bem da preparação que você fez para aquela prova, né? E a cabeça, esse equilíbrio é muito forte para você superar esses momentos difíceis. Na vida real, seja executiva, vida pessoal, você passa por momentos muito similares, né? E você, com essa experiência, você tem uma persistência e uma força de vontade para você passar por isso, para alcançar seus objetivos muito forte. A gente normalmente quebra uma prova longa em várias etapas e você comemora cada etapa que você completa como se fosse uma vitória. E assim você vai quebrar uma maratona, por exemplo, em quatro voltas ou quatro pedaços de dez quilômetros. E cada dez quilômetros, eu mesmo na corrida, por exemplo, numa maratona, eu comemoro esses dez quilômetros. Na vida executiva, eu faço a mesma coisa com o meu time. Então, quando faz um orçamento, um plano de mando estratégico, você tem um plano para dois ou três anos. Normalmente, a gente quebra ele, por exemplo, em trimestres ou em semestres, para você alcançar os objetivos que vão te levar a esse orçamento de médio e longo prazo. A gente contrata pessoas normalmente com um grau de competitividade e um grau de ambição bastante alta. E você vê na nossa empresa, mundialmente, muita gente que tem um background com esportes de alto nível. O que a gente incentiva muito, principalmente, é o equilíbrio de alimentação também. Então, a gente fornece frutas, bebidas saudáveis, etc. A gente incentiva a fazer muito esporte junto também. A gente já teve, por exemplo, um momento que a gente tinha personal trainer da empresa, que aqui, por exemplo, no parque dava treino de corrida. A gente joga bola à noite, por exemplo, com times formados pelos diferentes departamentos na companhia. Tem muita gente que, por causa disso, começou a fazer esporte na vida. Então, é muito interessante. Eu fico muito feliz de ver as pessoas sendo incentivadas por várias pessoas da nossa companhia para fazer esporte. como também hoje. Quarvar sua larga! Então, vamos aqui! Tchau! Legenda Adriana Zanotto